Para quem tem dúvida, isso aqui é o detector de metade do aeroporto Sobre voar na pandemia, como que está acontecendo, como está acontecendo E está começando o que meu filho? Começando mais um vídeo, estou em Porto Alegre depois de dias incríveis na Serra Gaúcha Se você não conferiu o primeiro e o segundo vídeo do Brasil 60, clica aqui meu filho, vai conferir esses vídeos que estão incríveis, excelentes Fui para Porto Alegre, fui para a Serra Gaúcha, está sensacional Acabou de escurecer aqui no Rio Grande do Sul, vou pegar um voo, vamos ver como é que vai ser voar do novo aeroporto de Porto Alegre até São Paulo Você vem comigo e lembrando que se você quiser ser membro desse canal e apoiar o canal, é tão baratinho, 2,99 Eu vou te falar, é coisa chique, é coisa chique, menos de um dólar por mês você pode fazer parte do nosso grupo do Olhos Exaltados Vem ser um membro desse canal que você ajuda demais a nossa comunidade a crescer cada vez mais E já estou aqui no aeroporto de Porto Alegre, ele foi reformado, está coisa bonita, no sério Deserto, mas está chique Muito bem, esse aqui é um aeroporto belíssimo que está sendo administrado pela Fripor Dá para ver que ele está bem bonito, foi reformado, o aeroporto de Porto Alegre era menor e mais simples Eu estou apenas com mala de mão, olha aqui, mira, 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 mala de mão porque eu fiquei uma semana no Rio Grande do Sul Mas tudo com mala de mão, se você perder os vídeos para de desperdiçar sua vida e vai conferir aqui no canal Ali é o balcão de Dona Latam, mas a gente vai direto aqui, embarcar, bora já para a área de embarque Porque eu vou mostrar para vocês como está esse aeroporto, como é que está o embarque, como vai ser esse voo Dizem que os voos na pandemia estão lotados, se você não viu meu voo vindo para o Rio Grande do Sul, vale a pena conferir, está aqui E esse aeroporto que tem uma Renner dentro do aeroporto, nunca tinha visto uma áudio de departamento dentro de um aeroporto assim igual a essa, meu Deus do céu E olha aquele avião, olha aqui, olha meu filho, coisa mais linda, bonitinho, bora, bora pegar esse voo Música Toda essa área que eu estou entrando agora é a área antiga do aeroporto de Porto Alegre, antes da reforma, antes da nova administração, olha só Dá para ver que o piso é bem diferente do piso onde a gente estava lá, onde essa área aqui acaba na Renner Então a gente vai dar a volta aqui, vai para o embarque nacional, mas mesmo a parte antiga do aeroporto não era tão pequenininha assim Não é tão grande, mas também não é tão pequena, o aeroporto de Porto Alegre é show Olha, o Hugo está acelerado, meu filho, o Hugo está aqui, está na posição Prontíssimo Prontíssimo Hugo, para esse embarque? Sim O que você achou da Serra Gaúcha? Incrível, o Volta Limba para as vezes Ah, o Hugo já veio comigo para Gramado, vocês já viram um vídeo de Gramado e Canela, meu filho? Eles não viram, o que eles têm que fazer Hugo? Assistir, clicar aqui no cardzinho aqui em cima e assistir Hugo, que alegria, que animação, onde você vai querido? Eu vou embarcar que é para lá, opa, lógico para já, chega lá, já volto já Olha que delicinha, temos uma praça de alimentação aqui, uma praça da Vaca Nuda e aqui já é o embarque Claramente não poderei filmar, a gente sabe que filmar aqui pode dar um xabu, então vou parar de filmar e a gente se vê daqui a pouquinho, até já Ah, para quem tem dúvida, isso aqui é o detector de metade do aeroporto, é difícil filmar assim em vazio, você passa aquele detector, a sua mala você passa ali, isso aqui é um scanner, aí tem uma pessoa sentada bem ali naquela cadeirinha e ela vai ver se tem alguma coisa suspeita na sua mala, é isso Legal né, acho que eu nunca tive a chance de mostrar para vocês como é que é isso aqui, de fato, e por que eu estou mostrando isso? Eu sei também que tem pessoas que me acompanham que estão começando agora a viajar e vira e mexe surge essa dúvida sobre como é passar pela segurança, algumas pessoas têm medo, outras têm receio sobre o que pode levar e o que não pode Se o voo é internacional, você não pode embarcar com nenhum líquido superior a 100ml, então não pode ter nenhum líquido com mais de 100ml na mala de mão Se o voo é nacional, você pode ter líquido de até 1 litro, então por exemplo, a minha solução da lente de contato é de 350ml, eu posso embarcar com ela? Posso, porque é voo nacional Se fosse voo internacional, como já aconteceu, eles jogam fora e não tem conversa, não tem papo Então vale a pena você ficar atento, diga rapidinho, compartilha com alguém também que está começando a vida de viajante agora e está querendo saber mais, está querendo mais dicas Pega esse vídeo aqui e compartilha no Whatsapp, no Facebook, no grupo da família que é utilidade pública, meu filho Agora bora descer essa escada rolante e embarcar no nosso voo para São Paulo Sobre os voos na pandemia, é legal te lembrar que se você chegava meia hora antes, tenta chegar uma hora antes, tenta chegar com um pouquinho mais de antecedência Eu que sou uma pessoa que gosto de uma vida intensa, estou tentando me educar nesse momento da retomada para não chegar tão em cima do voo Os voos estão lotados, lembrando também que os voos diminuíram a sua frequência, então Antigamente havia um número muito maior de voos, se você perdesse esse voo, em poucas horas haveria outro voo para São Paulo Agora não tem mais, tem pouquíssimos voos, só tem que ficar ligadão Crem em Deus pai, olha meu filho, o voo está lotado, está mega lotado, isso aqui é a fila do voo Esses números que vocês veem são os grupos de embarque, aí você tem que olhar no seu cartão de embarque Qual é o seu grupo de embarque para você embarcar? 6, 5, 4, ou preferencial O nosso voo é esse aqui ó, das 20h20, é o LA3105 Muitos me perguntam né, o que é esse LA, AD, G3 na frente do voo, cada companhia aérea tem uma sigla que a define Então quando eu vejo um voo com LA, eu sei que é latão, quando eu vejo um voo com AD, eu sei que é azul Quando eu vejo um voo que começa com G3, eu sei que é Gol, legal né? Porque aí a gente já sabe qual companhia aérea que é Aqui está dando última chamada para o voo, para Congonhas, só que o embarque nem começou O embarque não começou, em português o embarque não começou Uma dica que eu uso muito, que eu já falei para vocês antes de embarcar, quando eu vou escolher o meu assento É usar esse aplicativo aqui que é o Seat Alert, ou Expert Flyer Funciona assim, esse aqui é o mapa da Economy Premium, como que eu sei disso? Eu coloco de onde vai sair o meu voo e para onde ele vai, a data, a companhia aérea, o número do voo e a classe que eu quero Então se eu quiser econômico, eu mudaria para econômica aqui Aí esse aplicativo me traz em tempo real exatamente quais assentos estão vagos Então tem esse aqui, fileira 23 tem um assento, fileira 15 tem 3 assentos Do Delta ao Fox, estão livres, aqui do Alpha ao Fox, todos livres E só, acabou, o voo está lotado, lotadíssimo, temos 9, 10 assentos vagos e olha lá Fora os Standby, que sempre tem Standby E eu não tenho dúvidas que o voo está cheio, olha essa fila menino Menino Mais um embarque realizado com sucesso, qual que é seu assento Hugo? 13D 13D, eu sou FD, Fox, então Delta e Fox temos um assento vago no meio, será que ele será preenchido? Ou será que iremos sem ninguém ao lado? Tem uma técnica incrível para você viajar sem ninguém ao lado, no curso eu ensino mais sobre isso Sobre o embarque, não tinha ninguém medindo temperatura, nem nada, a gente simplesmente pegou e embarcou Não teve também ninguém na porta dando óculos em gel, medindo a temperatura, então foi bem tranquilo Mas confesso que em alguns outros voos quando tem isso eu acho até bacana, não acho ruim não, ele dá um pouco mais de segurança, sabe? No voo da vinda eles estavam um pouquinho mais exigentes, eu senti sabe? Com máscara, álcool em gel e tal Aqui a gente consegue observar bem algumas coisas que vão acontecendo pré embarque né Enquanto os passageiros vão embarcando durante o embarque, muitas coisas como por exemplo o abastecimento da aeronave vai acontecendo aqui ó Nesse cantinho das asas, e aqui também temos um outro A320 da Latam que está recebendo seus passageiros por aquele corredor, por esse finger Esse carrinho que vocês estão vendo ele é o pushback, quando o avião vai dar ré, ao invés do avião dar ré Esse carrinho empurra o avião para trás para que ele possa pegar a sua posição certa na pista de decolagem Música Uma boa semana, até o nosso próximo voo Rápido hein, rapidinho O voo durou uma hora e dez A gente deve pousar daqui quinze minutos A gente vai chegar, vai ter dado exatamente uma hora e nove minutos de voo Música Música Eu estou aí amando, amando essa organização meu filho, olha só Ela se posiciona ali e ninguém passa, fileira por fileira, bem organizado, muito bom Música Até logo, obrigado Música E chegou ao fim mais um voo, queria dizer que foi o voo tranquilo né, foi mais rápido do que o esperado Eu percebi nessa viagem que a gente já não tá mais voando por prazer né, a gente acaba voando por necessidade Tem que ir pro Rio Grande do Sul, pega o avião e vai, não tem serviço de bordo, não tem nem suquinho, não tem absolutamente nada por causa do Covid Eu sei que algumas companhias ainda servem, a Latam não está servindo Quando você desembarca eles dão biscoitinho, alguma coisinha, mas só quando você tá saindo do avião Então assim, acho que mudou muito né, esse formato de voos nacionais Quero agora fazer um voo na Premium Economy pra ver como que tá voar na Premium Economy Se lá também eles não estão oferecendo serviço de bordo Eles dizem que é pra reduzir o contágio, algumas pessoas falam que é pra reduzir custos, mas eu não sei Comendo aqui o que você acha, deixa aqui embaixo o que você acha sobre isso Não esquece que juntos a gente vai conhecer todos os estados do Brasil Gostou já sabe, dedão pra cima, se inscreve no canal E não esquece que você é um ser humano incrível e pode chegar aonde você quiser E aí E aí E aí